Amigo no rádio Sempre falava pra ele, falava que não Aí um dia eu tava na casa da minha namorada E o Rodrigo tava lá em casa fazendo uma festinha Acho que os caras já tinham bebido uma E o cara virou homem e falou Não, hoje eu faço Ah, mas tava tudo bêbado Ele falou pra mim Hoje se você quiser e não mostrar minha cara no vídeo, eu faço Aí já chegou com um monte de seringa de anestesia de cachorro Rolando umas coisas Cetamin Sei lá, meu irmão Se tá na internet Meu irmão deitou na mesa E deu umas 6, 7 anestesias nas costas do meu irmão E eu peguei um bisturinho Eu não posso ver sangue, velho Eu gosto de zoar Mas pra valer eu não consigo Só que eu tinha tomado umas brejas Eu já tava com a coragem já E eu fechei um olho ali Eu abri as costas do meu irmão Arrancamos aquela gororova Puta, muito nojento Parece, sabe, o meio daquela Ana Maria Que saca de branquinho assim Sim É, cara Que negócio saiu das costas E todo mundo gritar O vídeo é bizarro Tá na internet Chama a Seja você mesmo Seu próprio médico Acho que é o nome do vídeo Mas aí, qual foi a repercussão? As pessoas acharam bizarro, nojento, fake Pra variar, muita gente achou fake Porque até eu concordo Até agora o pessoal achar que foi fake Porque foi bizarro E o resultado que foi depois de um ano Tive que fazer de novo Porque cresceu uma maqueloide gigante Deu fudeir Exatamente Agora tá bonito Ele tem que fazer tipo uma plástica Eu vou fazer isso Operar minha própria fimose Eu posso operar pra você Eu adoro Fechou Tem que botar no nosso canal, beleza? Eu ponho no seu canal Na hora que você quiser, meu amor Tem que botar muito gente Ele gosta É, esse é o problema Que ele gosta Mas aí, alguém já me assou Tirar o vídeo do ar Eles dão muito joinha pra baixo Porque, sei lá Eu não quero ver coisa blech Você não faz parte Não, eu acho que Mas se eu pipocasse na minha time line Eu dava joia pra baixo Antes de acontecer o ato Quando vai cortar A gente já para o vídeo e avisa Vai acontecer Exato Entendeu? Aí, se quer dar o play Você tem que ter Você quer ver, você vê Tem tanta coisa pior A gente também Tá falando aqui fora do ar A gente tenta fazer Os nossos vídeos Mais pro lado do humor Por mais trash que seja Que nem a Camila falou agora Amanda, desculpa Camila Quem é Camila? Camila Quem é Camila? É porque tem uma outra rádio Que tem uma Camila Eu sou a mamita Eu sou a mamita E aí Eu acho que muita gente O cara repudia o vídeo Ele não vai assistir Então o nosso Quando a gente tenta uma coisa Fazer muito mais bem humorado Do que hardcore Assim, hein? O pessoal A gente falou lá Fênix, os caras são mais Pega pesado mesmo O Jack S também Faz umas coisas Que eu não consigo assistir duas vezes Então o nosso A gente tem que transformar O humor Por mais pesado que seja Mas tem que ter mais humor Uma coisa que me interessa muito É o público de vocês Aí acharam o vídeo lá Tá passando Olha lá Que legal Eu adoro Deixa eu ver Tá vendo? Valeu O público de vocês Que idade tem? Criancinha? Não A gente sempre tentou pegar Jovem e adulto Que eu acho que é a maioria O que é jovem e adulto? 18? 16? 18 pra frente O principal é 18 a 34 Não é É quem tem espírito de porco Exato Pode ser um jovem Um senhor A pessoa A pessoa pra gostar desse tipo de coisa Ela tem que ser espírito de porco Não adianta ser um Um coxa Um coxa Um coxa O João Dória O João Dória não assiste É o João Dória Quem usa polo não assiste Nossa muito agressiva Tem que ser camiseta do Bob Marley Né? Do Ramones Um coxa O João Dória não assiste Obrigado.